Um, dois, três. E fala, galinha. Fala, galinha, aqui está o Victor e hoje veio aqui mostrar uma notícia. Fala, galinha. Tudo bem com vocês? Estou gravando, mas o Victor está junto. Ele está gravando também, né? É, gente, ó. Primeira notícia, ó. Hoje eu venho falar dos meus mapas do Roblox que estão vindo. Olha aqui, ó. Félix Alpha está vindo. Ó, eu abri agora, né? Estou fazendo... Eu acabei de criar esse... Esse... Esse mundo, né? Esse mundo, é. Porque você ainda não fez nada. Olha, gente, aqui, ó. Granny 2. Esse jogo vai ser quando... Esse vídeo ser mandado pro YouTube. Com certeza, Granny 2 já está disponível para vocês jogarem. Tá bom, gente? Ó, Band of the Tank Machine, que não tem um nome. Ainda não coloquei o nome, mas eu vou colocar. Gente. Que ainda está bloqueado para vocês jogarem. Ó, essa é a novidade. Eu comprei uma casa nova na Dotman, gastando muito, muito, muito dinheiro, né? E ela... E ela gastou... Eu tive que gastar quantos? Deixa eu... Deixa eu... Olha, gente. É, também atualizou Gambi, segunda temporada, que é o capítulo 4. Cadê? Eu vou mostrar para vocês. Não é para eu entrar no Gambi, mas eu vou entrar aqui. Gente, chegou a... Então... Ih! Olha, gente... 1.600... 1.600... Gente, esse aqui é o capítulo, ó. Que é a floresta. Vou sair rápido aqui para o vídeo não acabar rapidamente. Então, eu já vou sair. Ahn... E, gente, ó... Sabe o vídeo do Kaman? Ó, olha, gente... Para quem é novo no meu canal e ver o vídeo do Kaman... Que é o vídeo lá... Que eu não... Que eu não gravei? Que eu não participei? Ó, eu sou o dono do... É... Do canal. É... Eu falo para o Kaman gravar... Eu permito o Kaman gravar alguns vídeos... Que eu não consigo gravar. Tipo, Pigbook 2. Eu não consigo gravar por causa... Que o Wi-Fi daqui... E o meu celular é muito fraco. E o celular do... E o celular do Kaman é muito forte. Não é por causa do Wi-Fi. É por causa do celular. O tipo do celular do Kaman é... É diferente. Então, gente, ó... Está vindo o Granny 2, né? De PT 2. Olha, quando esse vídeo... É... Ser mandado para o YouTube... Com certeza... Esse jogo vai ser mandado... Para vocês jogarem. Ó, gente, esse é o Sire Head que eu achei. Mas faz um pouco tempo. Que eu falei que eu ia fazer... Sire Head. Então, eu não sei se Sire Head vai acontecer. Mas eu só sei... Que eu tenho esse jogo aqui ainda. Então, gente, olha... Eu estou criando, gente... Com jogos muito legais aqui. Quem é novo aqui no meu canal e não conhece os jogos... Ó, primeiro... Essa aqui é a Ilha Divertida. Ficou... Eu não sei se eu cancelo. Eu não vou cancelar. Agora eu cancelo depois. Ou não. Não sei... Não baixem a Ilha... Ó, baixem a Ilha Divertida. Se vocês quiserem ir ficar fazendo um monte de coisa... Ficar fazendo uma criação... Pode. Mas quando ficar na Sobevivência... Eu não terminei... Ou eu não estou fazendo ainda o jogo. Mas... Eu vou... É... Vou fazer aqui um dia. Um dia eu vou terminar a Ilha. Ou... E aí vocês podem ir jogando a Ilha Divertida. Na Sobevivência. Que vai ter pets. É tipo Adopt. É Gambia Alpha. Segunda temporada. É isso. É... Atualizou. Como eu mostrei, né? Olha aqui, ó. Novo capítulo. Floresta. Novos personagens. Que só veio um. Bear. Veio o Godot de Outfalls. Né? Que não atualizou. E olha aqui, gente, ó. Esse aqui é o Bendy. Como eu falei. E esse é o capítulo 2. Da Granny. E esse aqui é o Félix Alpha. Escreva nos comentários. Qual é o jogo que liga desses aqui, ó. Da Granny. Do Bendy. Da Granny 2. Ou do Félix Alpha. Que vai vir aqui pra vocês jogarem. Que liga com Gambia. Gambia. Sim. Vai acabar Gambia. Mas vai ter um jogo. Que... Que vai... Que eu tô construindo ainda. Que... Vocês vão amar. E vocês vão jogar. Mas só vai ter 5 capítulos. Muito legal. Esse jogo. Jogo não é jogo. Esses mapas aqui. E... E olha, gente. Esse aqui é o Gambia. Primeiro, ó. Pra vocês... Acharem. Eu. No Mini Word. Você vem procurar. Espera que... Eu vou esperar carregar. Um anos leita. Vamos lá. É... Criador. Colocar VC Games, ó. Sempre deixa assim. VC Games. É... 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 E o... Youtube... Não. VC Games. Oficial BR, eu acho. É. Aqui, ó. Gente, ó. Esse aqui, ó. Se você escrever isso. Vai aparecer esse... Esse... Essa pessoa aqui. E essa aqui. É o meu. Meu... Meu... Meu nick no Roblox. No Mini Word. Então, é só vocês entrarem aqui, ó. Se você clicar em mapas aqui, ó. Tem ilha de adoções. Grã-segunda temporada. Grã-segunda temporada. Grã-segunda temporada. Eu ainda não coloquei em público pra vocês jogarem. Ainda tá em privado. Mas quando eu colocar em público, vocês vão jogar bastante. Não. Não vão jogar bastante. Porque o jogo não é bom. Não é igual dos outros lá. Ai, meu Deus. O jogo é muito bom. Mas essa foi a notícia. Só pra avisar as pessoas que gostam do Mini Word e jogam os meus mapas. Só pra avisar. Miguel, abaixa. Gente. Então, gente. Pra quem gosta do meu canal. E gosta dos meus jogos no Roblox. Essas são as novidades. Pra quem quer jogar e baixar meus mapas. Então. Atualizou o Grã-segunda temporada. Também. Eu estou fazendo o Grã-segunda. Quando eu mandar o vídeo. Como eu falei. Pro YouTube. Eu vou colocar pro YouTube. E vocês vão. Já quando mandar esse vídeo. Já a Grã-segunda temporada já terminou. Eu não vou fazer o filho da Grã-segunda. Porque é muito difícil fazer ele. Eu vou fazer ele depois. Ô, filho da Grã-segunda não. Da Slendina. E se vocês quiserem. Eu faço a Slendina. É. Ter, sei lá. Não. Slendina Rose. Que é a casa da Slendina. Onde tem os personagens. E mais jogos de Slendina. Da Slendina. Da Grã-segunda. A Grã-segunda. A Slendina. Então, essas coisas. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Para ver todos os vídeos novos. E tchau.